Vem aí, que exata-me mais, quem sabe o que pode ler? Vem que você me planta, ou vem que você já deixou, mas eu quero te ver, que eu não sei, que eu não sei. Vem que você me planta, ou vem que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Se tua sorte fizesse Vê saber o que fazer Ei, eu sei aí